Música No dia 24 de julho, foi realizada no Hospital de Clínicas uma reunião comunitária sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. No evento, foi realizado um debate sobre a proposta de co-gestão entre a Ibser e a UFPR. A administração da universidade iniciou as apresentações afirmando que a Ibser seria a única opção para o Hospital de Clínicas. Eu estou há dois anos e meio lutando com esse assunto. Fizemos reunião do Conselho Universitário, tentamos buscar outros caminhos. A doutora Antônia Lélia fez um testemunho importante aqui de que buscamos até a via judicial, mas não há outra proposta. O governo federal definiu que a sua política pública para a gestão dos hospitais universitários é através desta empresa. Porém, as afirmações feitas pela administração da UFPR de que a universidade estaria sendo pressionada a aderir à Ibser foram desmentidas pela própria empresa. A decisão é da universidade. A universidade em um momento está sendo colocada contra a parede com corte de recursos, ou seja lá o que for. É uma decisão da universidade que vai ter que levar para os seus conselheiros mostrar o que está sendo feito, qual é a nossa proposta, qual é o nosso projeto. Grande parte das pessoas presentes na reunião eram funcionários do Hospital de Clínicas. Houve muita indignação quando souberam que não há garantias de que seus cargos serão mantidos caso seja aprovada a adesão à empresa. Muitos ouviram falar que haveria uma cláusula que preveria a estabilidade mas não é possível que ela esteja no contrato. Ela vai estar na ação civil pública que corre contra a estabilidade desses funcionários. Eles deviam estar recebendo o mesmo salário que o RJU deviam estar recebendo a mesma estabilidade as mesmas garantias, o mesmo plano de carreira esse é o nosso problema que o CNT. A insegurança da instabilidade trazida com a EBSER também preocupa o funcionalismo público. Os funcionários concursados, funcionários públicos do sistema jurídico único eles vão ter um plano de admissão voluntária eles vão entrar no cargo em extinção porque se alguém tinha alguma ideia de plano de carreira e salário se alguém acreditava em piso, salarial essas coisas do funcionário público nós estamos virando o cargo em extinção e são dezenas de milhares de trabalhadores funcionários públicos nessa situação. A inconstitucionalidade da empresa é outra questão que preocupa a comunidade. No entendimento dessa ação direta de inconstitucionalidade necessitaria ter uma lei complementar editada pelo Congresso Nacional descrevendo quais as atividades públicas poderiam ser exercidas por empresa pública e não existe essa lei complementar o fato de não existir essa lei complementar fulmina a própria existência da Ibser. A maioria das mais de 400 pessoas presentes na reunião não puderam ser ouvidas. A gente está com essa bandana aqui justamente por isso é uma perda total da autonomia eles estão silenciando a universidade nesse processo eles estão colocando uma única alternativa para um próprio problema que eles mesmos criaram que é a falta de verba para o hospital e dão como única alternativa a Ibser. Então que autonomia é essa que a gente tem? Fora isso, as próprias leis da Ibser quanto ao ensino, à pesquisa e à extensão são muito supérfluas então a gente vai dar o controle do hospital para a empresa brasileira de serviços hospitalares sem ter garantia escrita nenhuma de como vai ficar esse processo. Dar o comando para eles sem ter garantia sem poder decidir sem poder nem ter tempo para discutir é o silenciamento da universidade. Durante o debate foi colocada uma proposta alternativa para a universidade. O caminho é simples é o governo fazer concurso público para prover os cargos públicos dentro do hospital. Aqui nessa audiência pública o próprio reitor nos informou que a equipe que vai dirigir o hospital são profissionais da própria universidade. Então nos parece um contrassenso porque se a universidade tem os recursos humanos capacitados se tem gestores com excelência por que ela vai criar essa figura empresarial para administrar o hospital? Então me parece um arranjo muito mal explicado que esconde o verdadeiro objetivo que é privatizar a longo prazo o sistema de saúde. A nossa proposta é primeiro que haja investimento na saúde da mesma forma como há para as outras áreas que o governo federal cumpra com o seu papel constitucional de destinar recursos de verdade para a saúde pública e não para os planos de saúde privados ou hospitais privados que venha dinheiro para o hospital público. Isso é a primeira coisa. A segunda é que sejam convocados os aprovados nos concursos públicos. Já realizamos dezenas de concursos públicos no último período. Existem vagas abertas. Nós precisamos que sejam convocados esses candidatos aprovados porque o dinheiro da EBSER vem do mesmo lugar que vem hoje para o hospital. Com isso você conseguiria suprir com certeza a necessidade pessoal conseguiria reabrir todos os leitos que estão fechados e conseguiria manter o hospital 100% público com a melhor qualidade que tem o hospital público do Paraná. De acordo com a reitoria haverá novas reuniões para debater a EBSER e a adesão à empresa será votada ainda no mês de agosto. O prazo é o final de agosto. Nós vamos fazer três debates após dia 4 de agosto quando voltam as aulas nós vamos marcar possivelmente uma semana cada debate. Em seguida vamos convocar uma reunião deliberativa do conselho até o final do mês de agosto e vamos votar essa matéria porque o hospital não pode mais esperar. O debate só foi realizado pela pressão do movimento da comunidade acadêmica que impediu que a universidade aprovasse a adesão à empresa de forma apressada no mês de junho. Por isso é preciso que a comunidade continue unida e mude o destino da UFPR dizendo novamente não a EBSER. A população tem que ser ouvida. A EBSER e a privatização do hospital não pode ser uma decisão restrita a 60 membros do conselho universitário. infelizmente por duas vezes a sessão do conselho quase aconteceu sem que ocorresse nenhum debate. Felizmente a justiça ela inclusive cancelou uma das sessões que constatou essa ilegalidade e nós queremos que a reitoria da universidade assuma o compromisso de fazer um espaço democrático de verdade porque a EBSER já se mostrou ineficiente não resolve os nossos problemas e vai prejudicar ainda mais vai aumentar esse padrão fila que nós temos nos hospitais públicos. E aí Legenda Adriana Zanotto